Na caixa de e-mail e nas notificações do celular, tem sempre uma promoção nova das empresas de entrega de comida por aplicativo. Para chamar a atenção da clientela, tem desconto de até 50% nas compras. Enquanto, por um lado, há um trabalho de marketing feito pelas empresas de entrega de comida por aplicativo, por outro, os trabalhadores reclamam da baixa remuneração. Segundo o IBGE, o número de trabalhadores que atuam na área de entrega aumentou em 201 mil pessoas no primeiro trimestre de 2019, em relação ao mesmo período do ano de 2018. Neste cenário de pandemia, os motoboys que trabalham com entrega de comida pelos aplicativos têm enfrentado uma série de problemas que vão desde a precariedade nas condições de trabalho aos baixos rendimentos. Gerson Silva Cunha, presidente interino do Sindimoto, o Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do Estado de São Paulo, comenta que a pandemia fez com que a precarização no setor aumentasse. Segundo ele, em 2015, quando as empresas de entrega de comida começaram a se tornar mais conhecidas no país, ofereciam aos motoboys mais de R$ 4,00 por quilômetro rodado. Atualmente, este valor diminuiu para R$ 0,70. Em 2015, essas empresas de aplicativo, quando chegou aqui no Brasil, pagavam R$ 4,58 por KM rodado. Hoje, essas mesmas empresas que estão aí no setor, essas empresas de aplicativo, estão pagando R$ 0,70 por KM rodado. Então, daí dá para você ver a precarização desse setor. Carlos Alberto Saraiva, entregador que mora e trabalha na região de Jundiaí, relata outra medida adotada pelas empresas que obrigam o entregador a trabalhar mais. A situação hoje dos companheiros é que a cada dia só piora, nada melhorou, só piora. A taxa continua a mesma, os bloqueios também continuam. E hoje, a situação que eu estou aí é absurda. Rodando bastante aí na moto, para fazer R$ 80, R$ 70 por dia. Roda aí 11 horas na rua, 12 horas. Então, é só o seguinte, para o seu score, a pontuação sua ser boa na rua, você tem que ficar 12 horas, entendeu? Aí, seu aplicativo toca bastante. Agora, se você não ficar 12 horas na rua, que nem eles querem, o seu aplicativo não tem um score bom, entendeu? Não toca bastante. O máximo que você consegue fazer por dia é 8, 10 entregas. Horrível. Por conta de ações como esta, é que a categoria está mais unida. Já foram realizadas duas mobilizações, uma no começo de junho e outra no último sábado. Além dessas, foram organizadas outras duas mobilizações no estado de São Paulo. Segundo o motoboy Robson Silva, que trabalha na região do ABC e Zona Sul de São Paulo, apesar da pressão das paralisações, as empresas ainda não se sensibilizaram. Não foi feita só uma paralisação, foi feita a quarta paralisação. E os aplicativos, até agora, não se manifestaram em nada, né? Não deram atenção para nós que tem que dar, né? Tem que sentar com os motoqueiros. Na cidade de Rio Branco, onde está concentrado o maior número de entregadores do Acre, a segunda paralisação também não teve muita adesão. Segundo o motoboy Eric da Silva França, a categoria tem a intenção de criar uma associação para organizar a luta por mais benefícios e auxílios. Surgiu aí com o motoboy, né, que a ideia, a categoria inteira, a ideia de criar uma associação. Eles estão procurando muito esse tipo de vínculo, né? Criar uma associação para poder se ajudar e, né, ter apoio jurídico, né, quando o conto for bloqueado. Apoio financeiro quando sofreu um acidente, por ficar sem trabalhar. Esse tipo de coisa a associação está querendo, está sendo criada para intervir nesses casos, né, que tem muito, que acontece muito, né, de motoboy se acidentar. Não tem nenhum tipo de amparo por nenhum tipo de aplicativo, né, trabalha para três, quatro aplicativos e nenhum aplicativo ampara ele quando ele se acidenta ou quando ele quebra uma moto ou alguma coisa do tipo. Para o entregador Carlos Alberto, uma associação facilitaria conquistar as reivindicações. Segundo ele, a ideia não é deixar de trabalhar para os aplicativos, e sim ter mais autonomia para lidar com as questões judiciais. Então, essa associação, ela não vira patrona. A associação aí que a gente tem em mente aí para criar é uma associação aí que de dois em dois anos tem uma eleição, para eleger uma pessoa e aí para criar a associação a gente está vendo aí, né, já mandou o advogado para levantar os custos. Então, se agora a gente está aí lutando aí, entendeu, para a gente levantar esse valor, para a gente pegar e montar a associação, porque vai ser uma pessoa jurídica. Então, se os aplicativos é obrigado a responder, entendeu, a pessoa jurídica, né. Clarissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.